E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Não tem como não tá de boa hoje, por quê? Por que não tem como não tá de boa hoje? Porque hoje eu tô aqui pra decidir uma coisa Hoje eu tô aqui pra dar um spoiler nervoso pra vocês de qual que é a próxima moto aqui do canal Pra quem me acompanha sabe que eu tenho essas motos aqui e mais a Today A Today é uma moto mais antiguinha que eu tenho, tá ligado? Que a gente tá fazendo um projetinho nela, então ela não tá aqui em casa Porque ela tá passando por algumas alterações Logo logo a Today vai vir, ó, daquele jeito, mano, vai vir e pica Tem também essa motinha aqui, ó, é uma mini-moto, né? Tadinha dela, mas ela tá toda ferrada, mano, ó Ó a situação da mini-moto, gente Meu Deus do céu E eu prometi aqui no canal que a cada um milhão de inscritos a gente ia trocar de moto Eu comecei essa meta quando o canal tinha mais ou menos uns 7 milhões de inscritos E a primeira moto que entrou nessa brincadeira foi uma MT-09 Foi uma MT-09, mano, top Depois dela veio uma Kawasaki Z1000, tá ligado? A Z1000 também, que não tinha o que falar, né, mano? Z1000, meu Deus do céu, que moto bruta E em 9 milhões de inscritos chegou essa belezinha aqui BMW S1000RR Essa moto, ela chegou na meta de 9 milhões de inscritos É, aí eu acabei comprando ela, tá ligado? Essa moto aqui, ela tá bem novinha, mano Vocês podem ver ali, ó Quer ver? Vou mostrar pra vocês quantos quilômetros rodados ela tem Mano, tem muito pouco, tá ligado? Olha lá, rapaziada Tem 14 mil quilômetros rodados Tá indo pra 15 mil agora Ou seja, a Z1000, mano, é zero Zero, zero, zero E como promessa é dívida, eu vou trocar de moto em 10 milhões de inscritos Porém, hoje, eu preciso dar uma olhada na loja Ver se vai ter chance, tá ligado? De vender a S1000, né? Não sei se a gente vai conseguir vender a S1000 Vamos ver É uma moto muito boa de mercado, tá ligado? Esse ano da minha aqui, ela tá valendo 62 mil reais O cara da loja falou pra mim que vende muito rápido Porque essa moto aqui, mano, ela é top de linha A BMW S1000 é um motão, tá ligado? É uma moto que, tipo, que não deixa você na mão O negócio é bruto Que não é muito diferente da XJ6 também, né? Porque a XJ nunca me deixou na mão Nunca mesmo Até hoje, ela só deixou as interesseiras na mão, né? XJtona Olha a XJtona, que beleza, rapaziada Olha que coisa linda, XJtão A XJtona é coisa fina, irmão O negócio é de outro nível Essa XJ6, ela tá comigo desde o começo do canal, né? Junto com essa outra moto, que é a Today E essas duas, eu não vendo por nada, tá ligado? Eu falo, não vendo por nada Você pode me oferecer um milhão de reais na XJ Que eu vendo, lógico, você acha que sou besta Um milhão de reais Mas vocês entenderam, eu não vendo a XJ Porém, a S1000 eu não posso me apegar, mano Porque eu prometi, eu tenho que cumprir Eu sou um cara de palavras Desde os 7 milhões de inscritos Que eu tô prometendo que vou estar trocando de moto E sempre fui trocando Então não vai ser agora que eu vou vacilar com vocês Vamos ter que vender essa belezinha aqui E comprar outra, né? Ai, meu Deus do céu Jesus, que dó, né, mano? Que dó, porque essa moto é um sonho de moto Olha que moto bonita Vamos fazer o seguinte Vamos lá na loja, então Pra gente já ver qual que vai ser a possível moto de 10 milhões Qual que pode ser a próxima moto aqui do canal Mano Eu tô ansioso por isso, sério Eu tô ansioso Porque eu vou ser sincero Hoje eu vou falar algumas coisas pra vocês Que talvez vai desagradar algumas pessoas Porque eu tenho que falar pra vocês aqui Que cada um tem um gosto Então eu vou ter que mandar a real Mas isso, lá na loja, mano Vem comigo que o vídeo de hoje tá imperdível Meu Deus do céu De onde saiu essas maritacas? Elas maritacas? Que tá esguelando aí? Jesus Nossa Senhora, hein, Aldizão Fala se é chave ou não, rapaziada Tá maluco, tio Nossa Senhora Você é lana Eu ia vir de moto, tá ligado? Pra nós ir lá Só que eu esqueci que meu cachorro tá lá no pet shop Mas tem que ir lá buscar ele Vamos acelerar aqui pra gente buscar o Jack, tá ligado? E daí, né? Vai lá na loja, né? Leva o Jack junto, mano O Jack quase não vai nem gostar, né, mano? Que venoso, tá ligado? De passear um pouquinho, tatinho de cachorro Chegando aqui no pet shop, aqui, ó Olha aí os filhos do Jack É nada, né? Olha os filhos do Jack Parece, hein? O Jack tá um paiano herdeiro na cidade Olha aí, que bonitinho, velho Ô, meu Deus E aí? Quanto tempo tem esse? Você é recém-nascido? É, tá, 43 dias 43 dias? Vai ser atentado esses bichinhos, hein? É, bichinho é terrível Ó o Tipinho Ai, ai, ai Tá querendo morder a mão Ai, vergonha Vê aí, cofinho Encontramos ali um rapaz que tá indo no pet shop, tá ligado? Tá expoizinho, mano Ai, que coisa linda, mano Coisinha fofa, né? Agora tô chegando aqui na pet shop É onde que eu trago o Jack Falando nisso, o Instagram deles tá aparecendo aqui, ó Vocês vão lá, seguem eles Que eles ajudam mais o Jack, mano Seguem eles, sério mesmo, seguem eles Aí, é lá, rapaz, viu? E o bicho já fica encrencado Vai lá, vai lá Ufa, filho Olha quem chegou de volta Você estava com saudade, cachorro? Por que que você tá doidão desse jeito? O que que aconteceu? Ai, meu Deus do céu Gente, vocês viram a diferença, né? Aquele fofinhozinho ali, ó Que tava ali fora Não era capeta desse jeito Não, ele é meu filho O bicho é o Croiz, mano Mas é o cachorro dos loucos da cabeça Então, vamos respeitar Rapaziada, o cachorro tá o cão, tá ligado? Literalmente, mano Literalmente ele tá o cão Ele quer sair correndo Ele quer brincar Ele é louco Agora sim, né? Vai lá ver a moto, tá ligado? A possível moto de 10 milhões Mas eu vou dar um spoilerzão hoje, hein, mano Hoje eu vou dar um spoilerzão É sério, mano Quem acompanha Quem fica ligado nos vídeos mesmo Já vai até saber Qual que vai ser a próxima moto do canal Ou então, pelo menos, vai saber Qual que não vai ser A próxima moto do canal, mano Hoje o negócio tá massa, sério Tá dora Meu Deus É Entra aí, rapaz Fica aí quietinho Ah, pronto Vai lá, gente O que que eu faço? Vou fazer assim Eu vou no banco de trás E você vai no banco da frente Que tal? Hã? Pode ser? Meu Jesus, irmãozão Vou pegar só o colher aqui Vou passar aqui, ó No cinto, ó E você vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, Mara Vem pra cá Vem, vem, vem Vem, vem Brinde ele Brinde ele Brinde ele aqui, gente Aí, pronto Fica aí Fica aí Logo ali que não vai parar Agora complicou, rapaziada Ó Aqui não posso nem falar nada, né Aqui, ó S1000RR Já tem uma, né Que chegou em 9 milhões de inscritos Então Não tem muito o que fazer Aqui nós tem aqui Uma CB500 Muito fraca A XJ ganha Igual eu falei A XJ ganha Então Acho que Não encaixa aí no canal, não, né Eu acho que Acho que a CB500 Não seria uma boa opção Pra próxima moto Temos aqui uma BMW Essa aqui, se eu não me engano É a 310, mano É uma nova aí Da BMW, tá ligado Ela é mais fraquinha Mais calminha, né Tem uma moto aqui, ó Que me chama atenção Eu confesso pra vocês Que me chama atenção Que é a F800 Essa aqui, ó A BMW F800, ó Sonho de consumo de muita gente Tá ligado Vou dar uma ligadinha Porque deram a chave na minha mão Ai, Jesus Deram a chave na minha mão Os caras são doidos, hein Ó a chave Vem aqui, ó Coloca aqui no tanque E ali, ó Ali é o tanque Coloquei neutro ali, ó Ó o painel dela Do jeito que é Pra tchau, pra tchau Vem aqui, ó Vamos dar uma ligadinha Tratorzão Aqui é o tratorzão também, tá E essa cor eu achei bem bonita O que vocês acham desse vermelho? Vermelho é uma cor Bonita pra caramba, né Até o Arnold aqui, ó Pro chaveirinho, tá ligado? Olha o bonitinho que ficou Maluco O bagulho tem um ronco Que eu vou te contar Um ronco é bonito, hein, mano Um ronco é bonito Mas tem mais moto ali, tá ligado? Que eu quero olhar e que eu quero falar aqui com vocês também Porque igual eu falei Hoje eu vou dar um spoilerzão, tá ligado? Assim, um spoilerzão Temos aqui um cachorro bem bagunceiro, né? Não é cachorro bagunceiro? Fiquei Já de pé A R1200 Essa moto aqui tem muita gente que curtiu ela demais, tá ligado? É uma moto bem grande Só que, olha o tamanho dela, mano Essa moto aqui, mano Não dá pra andar dentro da cidade, velho Tipo, não passa nem no corredor Não vai passar no corredor essa moto, mano Porque ela é bem grande Muita gente quer a R1200 Só que, mano, eu acho que não fica dando muito pé pra mim Outra Eu não consigo andar no corredor de moto Que vocês sempre me acompanham aqui no canal Eu sempre andei no centro Eu sempre andei assim, ó No meio de um monte de moto No meio de um monte de carro, entendeu? Então, um bagunzão grande assim Eu acho que vai acabar me atrapalhando Eu acho que não vai combinar comigo, né? A moto é muito grande É uma moto de viagem, né? É uma moto pra passeio Essa seria uma boa opção, tá ligado? Eu confesso que eu fico de olho nos comentários de vocês Eu vejo que vocês querem muito a R1200 Só que, mano, não combina comigo, velho Não combina Olha o tamanho dela, gente Sério, mano Olha o tamanho do motor, tá ligado? Ela é muito grande, mano Pra pegar um corredorzinho, tá ligado? Num almoço, mano Não vai, tá ligado? Você tá bravo aí, rapaz? Tá bravo com o quê, rapaz? Tá bravo com o quê? Tá bravo com o quê? Quero de boia Quero de boia Mais atenção ainda Que é a R1, tá ligado? Falei pra vocês que é uma das motos que eu acho mais bonita É uma das motos que eu acho mais top O banco dela é enorme Olha isso aqui, velho Aqui atrás não é muito grande, não Mais da frente Olha os escapão do trem Se liga Você é doido Ó Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma ligadinha nela Porque eu sei que você quer ouvir um ronco, né? Pegou ali o painelzão chavoso Vamos vir aqui, ó Vamos dar uma parte de mim Olha aí, ó Rapaz Ó Essa daqui é um motor cross-plane, tá ligado? Um motor diferente Não é em rodar B.E, mano É um motor, assim, bem forte também, mano Vai se enganando até mais forte Então eu não sei Não posso confirmar muita coisa, tá ligado? Ó, vamos Vou desligar antes que eu sou expulso Ih, as X10 Só que essas X10 aqui é o teu escapão original, tá ligado? Só que, né? Não tem problema, né? Deixa só o cano Que vocês sabem, né? É doido Esse escapão aqui, ó Original, ó Bem grande Deixa eu dar uma partidinha pra vocês, né? Aqui O painel dela é bem bonito, tá ligado? Olha que painel bonito da pega Você vem aqui, ó Ó Aí, ó Fazer agora A ZX10 É um botão, velho É um botão Vou dar só um tudo que tem aqui pra vocês verem Ó Ó Conforme você vai acelerando ali Vai subindo, né? O marcador de gira A luzinha vai... Vai ficando bonito, tá ligado? Eu acho massa Pelo menos eu acho, né? Bom, eu vou ficar a curar o dúvida aqui Do que que eu vou fazer De qual que vai ser a próxima moto, tá ligado? Mano, não sei qual que pode ser Mas, igual eu falei Já dei aí, ó Um spoilerzão pra vocês Eu acho que talvez A M200 realmente não vai dar certo Eu vi que bastante gente acha essa moto massa Só que, galera Não tá batendo comigo, tá ligado? Eu não sei se combina Eu não sei se meu tamanho tá ali, tá ligado? Eu andei com uma um dia Eu sofri pra andar no marcador Foi complicado Então vai depender aí Do que que a gente vai encontrar pelo caminho, sabe? Vou pensar em outras motos Vamos ver o que que eu vou achando O spoiler tá dado, tá ligado? Vocês vai vendo aí O que que vocês acham que vem por aí Bom, eu vou fazendo o seguinte Vou encerrar esse vídeo por aqui Lembrando você aí, ó Que não tem essa camiseta ainda O boné do canal Vai no meu site Tá aqui, ó No primeiro link Na descrição desse vídeo Garante sua camiseta Sua blusa Seu boneco Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil E tá chegando muito rápido Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima É nóis Valeu E Ui Tchau